Música Eu virei de novo o focinho aqui né Vamos primeiro soltar as duas travas, tá bom? Afrouxar um pouco essas porcas, aliviar os carros parafusos do mancal Antes eu vou fazer com punção, eu vou bater um e um Dois picos, dois picos, só pra gente saber o posicionamento do mancal É importante que eles voltem na mesma posição, tá bom? Então vamos lá Primeira trava fora Segunda trava fora Uma ferramenta que eu fiz, um pouco primitiva, não é básica, funciona muito bem, tá? Um tubo amassado, furado com a distância certa pra colocar os parafusos aqui Eu faço esse travamento só pra não escorregar de lado Tem ferramentas mais apropriadas, mas isso aqui me segue há muitos anos Já montou mais de mil diferenciais, eu adoro essa peça Então vou usar ela aqui pra afrouxar as porcas Como tá sem pré-carga, né? Só elas afrouxam facilmente E agora vamos pra soltura aqui dos mancais Eu vou usar essa própria extensão aqui, ó Só pra fazer o contrapoio, vou enfiar aqui dentro Pra conseguir soltar, porque esse aqui, esse aqui sempre tá torqueado, né? Não é pra tá solto de jeito nenhum Opa Ó a fixação do componente me mostra Vamos melhorar aqui, bom Função Função Um pico Um pico Dois picos Dois picos Pronto E agora nessa posição tem que ficar de gelo, tá? Porque na hora que se soltar os dois aqui é colocar no chão e quebra o dente Então, eu já tô segurando aqui o mancal, ó Só com a corda frouxa Eu tô segurando agora os dois mancais Vou soltar isso daqui com Com a boquinha mesmo na mão Pra não correr o risco dele cair Aí pega aqui, gruda aqui os dois juntos e puxa Tá? Daqui a pouco eu já mostro espalhado na bancada, ó A mão, a sequência correta aqui da desmontagem, da montagem Ó, take de gravação atrás Acabei só tirando a flange de fora, tá? Tiro aqui o pinhão Tem que ter o pinhão Essa daqui é a bucha esmagadora com que eu falei, tá vendo? Ela vai sofrendo deformação Se ela ultrapassar o ponto que tem que ser Ela geralmente tem que ser descartada, tá? E tem que pegar uma nova Uma nova é mais comprida do que essa peça aqui Ela vai se deformando, mas ao mesmo tempo Mantendo uma reação de contrapartida Em relação ao aperto da porta do pinhão, tá? Se você não consegue encontrar uma peça dessa Uma das soluções para quem tem bastante Daqueles, das arrelas calças de ajuste de altura Pode ser colocado um calço aqui Aumentando o tamanho dela E ela aguenta ser usada mais algumas vezes, tá bom? Pelo menos mais uma ou duas nesse processo Mas o ideal é substituir, tá bom? Vamos tirar o retentor aqui Vamos substituir os rolamentos E depois vamos começar a montar, limpar tudo Evidentemente, começar todo o processo de montagem Analisando essa pista aqui dentro, tá? Você que tá com pouca luz, tá ruim de ver Ela tá toda porosa Em contrapartida Essa pista aqui do mancal principal Tá impecável, tá? Então eu já coloco A gente coloca o pinhão aqui Consegue na mão Perceber É só ele empurrar a conta Se há algum tipo de ronco, etc e tal Trova a mão Tá perfeito aqui Não tá esse aqui Então a gente vai substituir o traseiro retentor E como esse rolamento aqui está perfeito Lembra que eu falei que tinha calça de ajuste É entre o rolamento e a cabeça do pinhão Bem aqui no meio Que é muito difícil de ter a visualização E se não tiver desmontado Tem uma arruela Que calibra a altura do pinhão Em relação à coroa, tá? Como a gente sabe que aqui está Está dentro do padrão lá Segundo as medições A gente não vai mexer Não vou tirar esse rolamento Então eu não vou ter nessa oportunidade A chance de mostrar E fazer todo o ajuste de altura de pinhão Mas numa próxima ocasião A gente vai fazer O texto desse vídeo É a revisão, tá? Não é a calibração Então num vídeo próximo A gente vai fazer a calibração da coroa e pinhão Uma coroa e pinhão nova Recém montada Que aí requer toda essa montagem De montagem Todo um processo mais técnico Até fazer a calibração correta Devidamente limpo O rolamento Da ponta Que é esse aqui Já é o novo A capa eu já instalei lá atrás Tá bom? Vamos começar com essa trupe aqui A flange A flange é importante Sempre observar nela A pista aqui Como é que ela está Aqui onde pega o retentor Para fora da onde pega o retentor Está um pouquinho oxidado Mas já não é onde pega a aba do retentor Como é o retentor Aqui a gente tem uma aba Que bem aqui a aba dele Ele fica rente A marca da aba Que ele pega Ele fica rente A esse corpo A gente vai descer ele Um pouquinho mais De coisa de um milímetro Um milímetro e meio Só para a nova aba Pegar nessa parte mais lisa Não pode descer muito Porque senão Esse lado aqui de proteção Ele foge De dentro lá Dessa curvatura Dessa defleitorazinha Que serve É um guardapó Para não entrar sujeira Então tem condições plenas De ser usado Esse daqui Esse rolamento está bom A porca Eu soltei a trava antes Então dá para reutilizar Certamente na hora Que a gente for dar o aperto Para acertar a pré-carga Não vai mais parar Na mesma janela aqui Que está levemente danificada Mas a porca tem condições Vamos lembrar Sempre de lubrificar a porca Antes da montagem Buxa esmagadora Rolamento novo E focina Então vamos começar colocando Primeiramente Lubrificar o rolamento Colocar o rolamento Sobre o focinho E instalar o retentor